Quanto vale 10% ao quadrado? Ah, professor, essa é moleza. 10 ao quadrado vai dar 100, vai dar 100%. Errado! Vou te mostrar por quê. 10% se liga, é a mesma coisa que 10 sobre 100, que é a mesma coisa que, se eu cancelar um zero em cima e um baixo, ou dividir em cima e embaixo por 10, que um décimo. Beleza? Isso daqui é a mesma coisa que 10%. Só que o que ele quer saber? Ele quer saber 10% ao quadrado, então vai ser um décimo ao quadrado. Que é a mesma coisa que um décimo, vezes um décimo, que é a mesma coisa que um sobre 100. E um sobre 100 é a mesma coisa que um por cento. Um por cento, olha só o nome. E um por cento? Ah, não acredito, professor. Gabareto letra B. Bacana, né?